Não que eu seja tanta coisa Só um crão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que eu ganhei Mas que tiver que definir numa só palavra Resumir que a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse só o nome Ele é Cristo Oh Deus, eu venho aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada, eu não tenho nada Não te vejo mais, posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio à solidão os pensamentos vão O teu abraço me sustenta e mostra a direção Planos frustrados, dias nublados Me pergunta por que foi que eu sonhei Mar agitado, um tempo fechado Já não vai sentir as rotas que trilhei Mas o dono deste mar Também é o meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do elogio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descança em mim Começa o sorrir Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei 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 E ele virá no piscar de olhar E quem estiver pronto com ele irá Sua glória com ele morá Ele vem, ele vem Eu creio que tu és a cura E creio que és tudo E creio que tu és a cura E creio que és tudo Para mim Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Quem não percebeu ainda, deixa eu explicar um pouquinho São as músicas que eu cantei durante esse ano Todas as lives, todos os estudos Que o meu pai e minha mãe deram pra nós E quem aproveitou, aproveitou que foi muito Foi muito bênção mesmo Não tem palavras pra descrever isso E eu quero que Vocês cantem junto comigo, mais um pouco Quem tem mais músicas aí Que eu tenho quase certeza que Uma cor trazendo nossas vidas Pra nos lembrar de uma palavra De uma coisa que foi falada Que foi ensinada Durante esse ano De braços a perto Estou Coração rendida Em tua alta Uma coisa eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Só tu és alto Seus e terra param pra ouvir Tua voz Só tu és alto O inferno estremece ao ouvir Tua voz Se o trovão e o mar Se o trovão e o mar Cheguendo vem Sobra a tempestade Eu voarei Sobra as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Deus As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro puro Te jaspe ao seu muro Além do rio Azul Será que você pode cantar comigo? Morte e choro Tristeza e dor Nunca, nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clama Verei os olhos de Jesus E tocar em seu corpo E tocar em seu corpo Enfim Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clama Verei os olhos de Jesus E tocar em seu corpo Enfim Podia faltar essa Né, gente? Jesus Meu guia É amigo Ele é o meu bom pastor E quando Nele confiarei Nele confiarei Um fraco show Mas Deus me dá o seu poder Seu amor Aleluia 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 Se não for Se não for o Senhor Os nossos inimigos Teríamos engolido Vivo esse ano Eu sei que Essas músicas Que foram cantadas Por ela Alegrou muitas vidas Que do outro lado A gente não sabia Que estavam chorando Desistindo Desistindo de viver Querendo às vezes Até mesmo se matar Mas Deus Mas Deus Mas Deus Aleluia Abra sua Bíblia Meus irmãos Eu tenho uma palavra Da parte de Deus E eu espero Em poucos minutos Conseguir passar Passar para vocês Tudo quanto Deus Tem falado comigo O próximo ano Todo ano A gente coloca Aqui Deus me dá Exatamente O tema do próximo ano E quem lembra O tema desse ano Vivendo o extraordinário De Deus Pelo menos um Lembrou Vivendo o extraordinário De Deus E muitas das vezes A gente não valoriza Isso que Deus nos dá Antes de acontecer As coisas E esse ano Foi o ano Realmente que nós Precisamos de viver O extraordinário De Deus Porque se nós Não vivêssemos O extraordinário De Deus Nós não Estaríamos Aqui E para o próximo ano Eu quero falar Dentro dessa mensagem Vivendo Vivendo o favor De Deus Aleluia Vivendo o que? O favor De Deus Muitas coisas Eu creio Que se você Pegar a mensagem Que eu ministrei No último dia Do ano De 2019 Você vai ver Que realmente A mensagem Tem tudo a ver Com o ano Corrente Que nós vivemos Às vezes Como pregador Todo pregador Sabe disso Nós queremos Às vezes Pregar outra coisa Mas Deus Nos leva E faz De acordo Com a sua Vontade E eu tenho Certeza Que Deus Nós vamos Precisar Muito Dessa Palavrinha Ou Desse Tema Favor De Deus Favor De Deus Abra a sua Bíblia Em Provérbios 3 Mas dizendo Comigo Eu preciso Viver O favor De Deus Em 2021 Favor De Deus Em 2021 Provérbios De número 3 Provérbios De número 3 Vamos ler O versículo De número 3 E o versículo De número 4 E o 5 Que o amor E a fidelidade Jamais o abandonem Prenda-os Ao redor Do seu pescoço Escreva-os Na tábua Do seu coração Então Você terá O favor De Deus E dos homens E boa reputação Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio Entendimento Rapidamente Eu quero trazer Uma introdução A você Para viver O favor De Deus Não basta Você querer Não basta Você declarar Não basta Você falar Para viver O favor De Deus Você precisa Fazer por onde Esse favor Chegar até você A Bíblia diz Que os ouvidos De Deus Não estão Cravado E nem A mão De Deus Encolhida Que não Possa Atender A oração Do justo A oração De quem Igreja Aí eu digo Assim Mas quem Será o justo É todo aquele Que faz A vontade De Deus Mas eu não consigo Fazer a vontade De Deus Então Eu quero dizer A você E preciso Te alertar Conserte Sua vida Ajeite As arestas Para que Deus Possa Entrar E agir Sabemos É do saber De todos Que nós somos Fruto do meio Que vivemos Nós somos o que? Eu vou traduzir Para você então Você que não entende Nós somos O resultado Do meio Que convivemos Nós somos o que? Do meio Que vivemos Então se eu quero Algo novo Da parte de Deus Eu tenho que Observar As palavras Que saem Dos meus lábios As pessoas Que eu convivo O que que eu ouço E o que que eu dou Ouvido Qual é As minhas Atitudes Para que os céus Reconheçam Que eu sou Um dos Justos Ou um dos Tais A nação Eleita De Deus É esta Não A nação Eleita De Deus É tirado Desta Eu vou repetir A nação Eleita De Deus Não é esta A nação Eleita De Deus Que a Bíblia Sagrada Nos relata E nos diz É tirado Desta Então Preste atenção Adianta Eu olhar O defeito Do meu irmão E falar Do defeito Dele Não Mas adianta Eu observar Exatamente Aquilo Que não está Contribuindo Para que a Minha vida Seja levada Aos céus De uma forma Tão Sobrenatural Que quando O próprio Deus Olhar De cima Para baixo Eu disse O que Igreja Quando Deus Olhar Como Igreja De cima Para baixo Então vamos Fazer Todos juntos Faz um gesto Comigo Quando Deus Olhar Quando Deus Olhar Ele Possa Contemplar Lá vai O José Lá vai O João Lá vai A Raquel Lá vai Cada um De nós Quando passarmos E o olhar De Deus Nós passarmos Debaixo Do olhar De Deus Ele Possa Detectar Ali vai Um servo Meu Ali vai Uma serva Minha Aleluia Quando Deus Diz A respeito De um servo Dele Ele diz Quando Deus Estava conversando Com Satanás A respeito Da vida De Jó Deus disse Ali vai Observar-se O meu Observar-se O meu Antes de Deus Falar dos atributos Todos De Jó Ei De todos os feitos De Jó Deus disse Ali vai Um servo Meu Ser reconhecido Por Deus Não é ser reconhecido Pelos homens Ser reconhecido Por Deus É ter uma patente Que ninguém Consegue retirar ela Que o inferno Respeita Eu vou repetir Aleluia Aleluia Ter uma patente De Deus É saber Que o inferno Respeita Aleluia Segue comigo O texto Que ora lemos Diz assim Que a dignidade E a lealdade Na tradução da minha Bíblia Diz assim Que a dignidade E a lealdade Jamais Te abandonem Vamos lá Mais uma vez Que a dignidade Que a dignidade E a lealdade Jamais Te abandonem Ata-as Ao redor Do pescoço Assim Encontrarás Favor Diante De Deus E dos homens Diante De E dos homens Aleluia Segue comigo A Bíblia diz assim Bem como Boa Reputação Versículo 5 Confia no Senhor De todo teu coração E não Te apoies No teu Próprio E eu poderia dizer No seu próprio braço No seu próprio O que? Braço Nós achamos Que Deus Vem nos socorrer Simplesmente Por socorrer Mais um livramento Ali Mas o livramento Acular Eu estou falando Do favor De Abra sua Bíblia No livro De Amós Amós Capítulo 9 Vamos ver O que Deus Tem para nós Nós vamos ler Alguns versículos Nós vamos acompanhar E você vai ver O que é favor De Deus Se você observar No capítulo 9 Do versículo 1 Até o versículo De número 10 Deus fala Diz exatamente Da decepção E de tudo Quanto ele Irá fazer Sobre A situação De Israel Escute Leia 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 para mim Aí A pastora Podia ler Para mim O versículo De Número 1 1 2 2 3 3 Escute Leia Junto Viu 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 O Senhor Junto Ao altar E ele Disse Bata No topo Das colunas Para que Tremam Os umbrais Façam que Elas caiam Sobre todos Os presentes E os que Sobrarem Matem A espada Ninguém Fugirá Ninguém Escapará Ainda Que Escavem Até As profundezas Dali A minha mão Irá Tirá-los Se Subirem Até os Céus De lá Os farei Descer 3 Vai para o 4 É o 3 O 4 O 3 Mesmo Que se Escondam No topo Do carmelo Lá Calçarei E os Prenderei Ainda Que se Escondam De mim No fundo Do mar Ali Ordenarei A serpente Que os Morda Mesmo Que sejam Levados Ao exílio Pelos Seus Inimigos Ali Ordenarei Que a espada Os mate Vou Vigialos Para Que Lhes Façam O mal E não O bem Escute bem Nós vivemos Dias Terríveis Esse ano Terríveis Alguém aqui perdeu Alguém Esse ano Algumas pessoas Alguém perdeu Algum parente Próximo Esse foi O ano De muitas Perdas A igreja Também foi Abalada Grandes Líderes Se foram Quando Deus Abre Preste Atenção Tem pessoas Dizendo assim Mas eu vou Agradecer De que O anjo Da morte Foi liberado Passou Mas Deus Se manteve Vivo O anjo Da praga Passou Mas Deus Te manteve Livre O anjo Da escassez Passou Mas Deus Fez Você Reservar Esse ano Alamanturegui A xuricanda Labarras Delegue a xuricanda Labarras Então preste Atenção Quando você Começa a ficar No seu mundinho E esquecer De Deus Deus Começa A balançar A corda Para que a humanidade O seu povo Possa acordar Diga comigo Eu preciso Viver O favor De Deus Em 2021 Se nós Não tivermos O favor De Deus Irmãos Escute o que eu vou lhe dizer Preste bastante atenção Conta de hoje Até agosto Eu estou dizendo Conta de hoje Até Agosto Mas é muitos De nós Que estamos aqui Aqueles que estão Assistindo Que vão olhar Para trás E vão ver A misericórdia E o favor Infinito De Deus O que? O favor Infinito As vezes eu acho E você também Nós achamos Que o favor Infinito De Deus É porque Não vamos Passar por Nem um tipo De situação Muito pelo contrário Vai ter gente Fugindo para a montanha Vai ter gente Caindo na cova Vai ter gente Gritando No vale Mas a Bíblia diz Em Provérbios Capítulo 3 Versículo 5 Confia no Senhor De todo o teu coração E não te apoies No teu próprio Entendimento A Bíblia diz assim Medita na lei Do Senhor Dê dia aí Dê dia aí Versículo 11 Versículo 11 O que que diz No versículo 11 O Senhor Deus Diz Naquele dia Eu construirei De novo O reino De Davi Que é como A casa Que caiu Taparei As rachaduras Das paredes E levantarei A casa Que estava Em ruínas E ela Ficará Como Era Antes Você sabe Eu vou traduzir Para você Talvez você Não está entendendo Eu vou traduzir Para você Eu já preguei Isso aqui Dez vezes Essa é a terceira A Bíblia diz assim Que Deus Uns abate E outros Exalta Eu estou avisando Isso Todos os dias E eu estou Dizendo A indireita As suas heredas Conserta A tua Caça Aleluia E eu tenho Certeza Do que eu estou Ministrando Sabe por quê? Porque haverá Perdas Perdas Graduais Perdas Expressivas E nós vamos Precisar Do amor E não só Do amor É da graça A graça É o favor Imerecido Porque senão Você vai se perder E perder a tua alma Está entendendo? Porque quando eu Não vejo Deus agir Quando eu não Vejo Deus fazer Há uma situação Dentro de nós Que faz Nos recuar Das coisas Mais preciosas Que os nossos lábios Pronunciaram Em vez da gente Prosseguir Andar Para frente A gente Recua Entreguei Semana passada Em outras palavras Escute o que Bala O que está dizendo O Senhor Deus Diz Naquele dia Eu construirei De novo O reino De Se construiu De novo É porque Estava o que? Caído Que é como Uma casa Que caiu Taparei As rachaduras Das paredes Tem algumas Traduções Que podem Estar aí Na sua Bíblia No exemplar Da tua Bíblia Deve estar Dizendo assim Taparei As brechas As brechas Sabe por onde Que o olho Sai? É pela brecha Que se abre Na lata Regue As suricanda Lamar Suricanda Lamar Aleluia Aleluia Taparei As brechas Ei Eu quero te dizer Uma coisa Se o favor De Deus Vim sobre a tua vida Não ficará brecha Mas se o favor De Deus Não olhar Para você E não te reconhecer Como sarvo Dele Aleluia As brechas Continuarão Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus O que que o Senhor Me deu Para poder pregar Essa noite Meu Deus Glácia O Senhor Deus É que diz isso E levantarei A casa Que estava em ruínas E ela Ficará Como era Antes Como era o que? Como era o que? Então haverá O favor de Deus E haverá Ruína Se tiver O favor de Deus O favor de Deus Se unirá A ruína Irá ficar Perfeito Como antes Mas se não tiver O favor de Deus A casa Continuará Em ruínas Em que a igreja? Mas o que que eu ouço? O que que eu falo? Quais são as minhas atitudes? Seus amigos Seus amigos Não sabem O que que você pensa Seus amigos Não sabem O que que você faz Mas o próprio Deus sabe Eu vou continuar Depois que você Dobrar os seus joelhos E falar com Deus Você é um campeão Conseguiu chegar Em 2021 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aplauda ao Senhor É Ele É Ele É Ele É Ele 2021 Vamos vencer Em nome de Jesus Vamos aplaudir De novo Yes Aleluia Tome teu assento Eu vou terminar Essa palavra Guarde bem Todas as palavras Que estão sendo ministradas Essa noite Amós 9 Versículo 11 Versículo 11 Diz assim O Senhor Deus diz Naquele dia Eu construirei De novo O reino Naquele dia Eu construirei De novo Isso é Para nos fazer Lembrar Que no meio Da diversidade Lá no meio Do ano No início Ou seja Como for Não se desespere Porque Deus Vai reconstruir De novo Aleluia No versículo 12 Diz assim Então O meu povo Conquistará O que restar Do país De Edom E de todas As outras nações Que eram minhas Eu farei Eu farei Com que Tudo Isso Aconteça Sou eu O Senhor Quem está Falando Não, você não está entendendo Vamos ler mais uma vez Então O meu povo Conquistará O que está O que restar Do país De Edom Então Quer dizer Ei Ei Acorda Haverá Também Conquista No meio De tanta Ruína Ei Haverá Conquista No meio De tanta O que Mas não Esqueça Do início Da mensagem Que eu disse Que Deus Quando ele Passar O olhar Dele Ele tem Que olhar E achar Você E quando ele Te achar O olhar De Deus Te achar Ele Precisa Ver Que ali Vai Um Ou uma Que é dele Exclusivamente Dele Deus Não nos divide Com ninguém Vamos prosseguir Versículo 13 Leia o versículo 13 Dias virão Declara o Senhor Em que a ceifa Continuará Até o tempo De arar E pisar As uvas Até o tempo De semear Vinho novo Gotejará Dos montes E fluirá De todas As colinhas Vamos lá Leia de novo Porque uns entendem Outros ignoram E outros Procuram entender Vamos lá Leia Dias virão Declara o Senhor Em que a ceifa Continuará Até o tempo De arar E o pisar De uvas Até o tempo De semear Vinho novo Gotejará Dos montes E fluirá De todas As colinhas Vai ter gente Que não vai conseguir Ver O vinho novo Gente eu estou pregando Para você O que está Ao inverso Do que está dizendo A gente só pega Só um lado Como por exemplo Salmo 51 Versículo 10 Que é conhecido de muitos Criei em mim Ó Deus Um coração puro E o que? Renove em mim Um espírito Reto Quando nós lemos Esse versículo A gente enche a boca Mas você já viu Deus tratar com alguém Para dar esse espírito reto? Você já viu Deus criar Cria em mim Quando o salmista Diz Cria em mim Ó Deus Um coração Ha ha Está dizendo A gente Ranca esse coração Que não presta Ranca esse coração Que não perdoa Ranca esse coração Maguado Ranca esse coração Rancoroso Criei em mim Ó Deus Um coração Que é a igreja Puro E o espírito Que é a igreja Reto Então olhe bem Versículo 13 Não é isso? Na minha tradução Diz assim Está chegando o dia Em que o trigo Crescerá Mais Depressa Do que Poderá Ser Colhido Quer dizer Vai crescer Tão rápido Que se você Não estiver Em Deus Você não vai ver O crescimento E não vai ver Está entendendo Pastor Paulo Vai ser algo Tão sobrenatural Que pessoas Não irão Conseguir ver E não adianta Porque aquele Que não é Para chegar no final De 2021 Cantando vitória Não vai cantar Nós podemos ver Isso Em 2020 Que ficou para trás Chega em casa E começa a consertar As coisas Começa a consertar As coisas Para de olhar Que tudo Não tem problema Não tem problema Não O que é isso? Não tem problema Tem não, né? Trava Te segura E não te deixa Caminhar Todo mundo consegue E você não consegue Todo mundo anda E você não anda Só vê os dias passando O que que está acontecendo? A Bíblia diz assim Que um Trabalhar Trabalhará Por cem Isso quer dizer Haverá uma Uma força De sanção E a força De sanção Era de quem? Do Espírito Santo Que vinha sobre ele Ele sozinho Não conseguia nada Ele sozinho Matava mil Helô Tem alguém aí? Tem alguém aí? Então Olhe bem Vai estar Um caos Mas vai ter gente Que vai ver O trigo Crescer Mais depressa Do que poderá Ser colhido O que é isso? Vamos lá Essa aí Eu acredito Que é a parte melhor Da mensagem É esse versículo Aí diz assim As Parreiras Produzirão Uvas Mais depressa Do que Se poderá Fazer Vinho Vocês estão entendendo? Não é possível O negócio é tão forte É tão forte O texto Que se eu explicar Tudo aqui Você fica crente Na hora Se eu explicar Tudo aqui Você vai pra casa De joelho Agradecendo Antes mesmo De ver Todo esse milagre Acontecer Aleluia Vai brotar O que é que a palavra Está dizendo? Vai brotar Milagre Sabe por que Que vai brotar Milagre? Porque vamos Viver uma escassez De milagre Viver uma escassez Porque se nós lermos O versículo 1 Até o versículo 10 Você vê que é uma escassez É prisão É sem nada Mas depois do versículo 11 Deus começa a situar Mas situar Pra quem Ele acha Que deve Vamos prosseguir Vamos prosseguir Olhe bem Está chegando O dia Em que o trigo Crescerá mais depressa Do que Poderá Ser colhido As parreiras Produzirão Uvas Mais depressa Do que Se poderá Fazer vinho As parreiras Produzirão Tantas uvas Que o vinho Vai correr À vontade Como um rio Não está entendendo O que O que Significa vinho? O que Significa vinho? E o que Está dizendo A última frase Já que a irmã Sabe O que Significa vinho Diga aí O que está Dizendo A última frase Do versículo 13 Influirá De todos O que? Influirá De todos O que? Sabe Aquele negócio Assim Está seco Aqui Pisei Deu água Aí está Uma roda De amigo Todo mundo Está falando O negócio Está feio Está feio Está feio Você está assim Aonde Está feio Está Vindo milagre Está produzido Está produzido Um dia desse Eu abro o Instagram Aí apareceu Uma propaganda Lá de um Um livro Que era um Coffee Aí a pessoa Tinha uma gaveta Né? Na propaganda Tinha uma gaveta Que estava cheio De dinheiro Não sei se você chegou A ver Essa propaganda E cheio de dinheiro Muito dinheiro Espalhado Dentro da Da gaveta E a pessoa pegou tudo E colocou dentro De um cofrezinho Que era um Livro Eu vou pegar Para poder te mostrar Para alguns Para brotar Entendeu Vou fazer igual A pastora Se não entendeu É porque o Espírito Não quer que me entenda Então entenda Agora o que eu vou dizer Escute O que que está querendo dizer Esse texto Esse versículo O número 13 Leia novamente o 13 Leia na tradução Dias virão Declara ao Senhor Em que a ceifa Continuará Até o tempo De Ará E o pisar Das uvas Até o tempo De Semear Vinho novo Gotejará Dos montes E fluirá De todas As colinas Olha aqui Deixa eu mostrar Para você Como que vai ser Chega Me ajuda Olha bem Então lá Eu vou Lê a primeira frase Dias virão Declara o Senhor Em que a ceifa Continuará Até o tempo De Ará A ceifa Continuará Continuará Até o tempo De que Ará Colheita Plantio Você está plantando Demora quanto tempo Para colheita Cinco anos Dez anos Vinte anos Deus vai fazer Sabe o que Será que entenderam Pelo menos Aplaudiram Deram glória a Deus Alto Eu vou explicar O que Está dizendo Nesse versículo É exatamente Que Deus Encurtará O plantio E a colheita Quem não aprendeu A plantar Não tem o que Colher Consegue entender Quem não consegue Plantar Não tem o que Colher Agora Quem muito Planta Muito Colhe Isso já é O natural Da Bíblia Sagrada Isso já é O natural Da Bíblia Sagrada Mas agora Eu vou te mostrar O sobrenatural Da Bíblia Sagrada É Deus Quando olha No altar De sacrifício Vê lá O sacrifício Que Ele Agrada Aí Ele Pega O tempo Do plantio E o tempo Da colheita E diz assim Não é cinco anos Não vai ser Dois anos Não é um ano Não vai ser Seis meses Aleluia 2021 Será escassez Para muita gente Mas vai ter alguns Que vão Dançar Quem já dançou Muito na vida Aqui Levanta a mão Quem já dançou Muito na vida Levanta a mão Pode levantar Tem para mim ou não Vai Lara Você já dançou Muito na vida Você é tão novinha E já está dançando Tanto assim Minha filha Vamos lá Quem já dançou Muito na vida Levante a mão Tem gente Que não levanta Será que tem vergonha De falar que Só chegava tarde Não saia da gafieira Você que dançou Muito na vida Aprenda a dançar No espírito Muita gente Só sabe dizer Que Salomão Assumiu Um reinado Um reinado falido Que Salomão Recebeu o que? Um reinado De seu pai Não teve um rei Em Israel Que viveu Que viveu mais milagres Do que Davi Não teve um rei Em Israel Que foi considerado Não só um giro Mas um homem Segundo o coração De Você vai buscar o ouro Vai buscar a prata E ela não vai aparecer Você vai buscar Sabedoria E o ouro E a prata Vai aparecer Se você não der glória Eu vou começar a tocar aqui E quando eu começo a tocar Eu vou te contar O negócio sai feio demais Aleluia 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 Versículo 14 Diz assim Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra Olha o que Deus está falando Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas Não está entendendo Mas eu vou te explicar no final o que está dizendo isso aqui É forte demais Olhe bem Lê você aí Lê aí Trarei de volta Israel O meu povo exilado Eles reconstruirão as cidades em ruínas E nelas viverão Plantarão vinhas E beberão do seu vinho E cultivarão pomares E comerão do seu fruto Eu posso falar o que Deus está me dizendo? Mano Você não vai ficar bravo comigo não? Você que tem visão fora da caixa Porque Deus nos dá uma caixa Porque Deus nos dá uma caixa E Deus nos dá um espaço Deus nos coloca numa terra Mas a sua visão nos dá uma caixa Mas a sua visão é fora da terra Mas a sua visão é fora da terra Assim encontrarás Assim encontrarás favor diante de Deus E dos homens E dos homens E dos homens Deus vai fazendo Deus vai encurtando a corda Fica assim Eles construirão de novo As cidades que estavam em ruínas Quer dizer Eu vou dar uma oportunidade ímpar Não consegue entender o manto? Aleluia Muita gente caçando oportunidade Deus vai fabricar uma situação Só para poder te dar uma oportunidade Eu estou aqui pegando todas Pegando todas Pegando todas Eu quero tudo Jesus Aleluia Glória Eles construirão de novo As cidades que estavam em ruínas E morarão nelas E morarão nelas Pastor Paulo Você acha que Deus vai te dar um passaporte Tem o direito de ficar na terra Para colocar na gaveta Quando Deus me dá um espaço Vocês vão ver o que Deus É a guarda Vamos prosseguir É forte demais Eu não sei se eu estou conseguindo passar tudo o que eu estou recebendo Mas eu estou tentando Vamos lá Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas E morarão nelas E morarão nelas Diga comigo assim Morarão nelas Farão plantações de uvas Farão o que? E depois? O que está escrito? O que está dizendo aí? E beberão do seu vinho E o que? E beberão do seu vinho Não, não, não Espera aí Espera aí Farão plantações de que a igreja? E o que está dizendo? E beberão do seu vinho Tem gente que consegue até plantar Mas não consegue beber do seu vinho Você não está entendendo Você não está entendendo Fica pensando muito atrás Muito longe Muito além Vivendo tudo quanto é coisa Mas não vive o que Deus quer 2021 É o ano que Deus está dizendo Viva o que eu quero O que eu farei O teu sonho ser realizado Aleluia Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Muitas pessoas quando chegaram nessa terra Chegaram com data de saída Tem muitas pessoas que chegaram nessa terra Dizendo assim Eu vou embora tal dia Tem muitas pessoas que chegaram nessa terra Dizendo Vou ficar tantos dias Ou tantos anos Aleluia Passou o primeiro Passou o segundo Marcou passagem Não foi Arrumou as malas E não aconteceu Preparou tudo Comprou o presente Ajeitou Mas não deu certo Outros tentaram E chegou lá Deu a cara na parede E voltou Você sabe o que quer dizer isso? Eu te dei uma terra Sou dono da terra A terra que eu te dou Não é a terra que você nasceu A terra que Deus deu Para Abraão Não foi a terra que ele nasceu Para a terra que eu te mostre Para a terra que eu te mostrei Que decepção Aposto eu vou embora Porque essa mensagem Está me decepcionando Está me decepcionando Oi eu lamento Mas eu quero dizer para você Sonha Somente até onde Deus Mandou você sonhar Aleluia Não passe do olhar de Deus 2021 E olhe bem o que diz E beberão Do seu vinho Cultivarão Pomares E comerão As suas As suas o que igreja? Suas frutas Versículo 15 E aqui eu encerro O que está dizendo No versículo 15 Plantarei Israel Em sua própria terra Plantarei Israel Em sua própria terra Para nunca mais Ser desarraigado Da terra Que lhe dei Diz o Senhor O seu Deus Diz o Senhor o que? O seu Deus Relou, 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 relou Em época de escassez O Deus que eu sou Pega e fala assim Você vai crescer 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 Em época de escassez Deus aponta Ah, mas Deus faz excepção de pessoa? Não É eu que faço É nós é que decidimos Que tipo de servo que nós somos Versículo 15 Diz Tirarei O meu povo De volta Do cativeiro Para a sua terra Para a qual? E qual que é a sua terra? É a terra que Deus Te deu Plantarei O meu povo Na terra Que lhes Dei E eles Nunca mais Serão Arraigados Dali Canta Tateal Já foi? Quer viver o que Deus tem para você? Passou? Já viu aquele assim O que passou Não volta mais Não, não pode ser Eu quero uma outra palavra Plantarei O meu povo Na terra Que lhes dei E eles nunca mais serão Arraigados Dali Arrancados Dali Eu o Senhor O Deus De vocês Falei O Deus De vocês Falei Posso passar por luta Posso passar por problema Mas é dentro do quadrado De Deus Fulano era para ter rompido Mas não rompeu Deus travou Fulano era para ter explodido Não quis Abra sua Bíblia em Salmo 37 Enquanto vocês abrem no Salmo 37 Lê você Salmo 16 O que que diz o Salmo 16 1 e 2 Protege-me Ó Deus Como é que é? Protege-me Ó Deus Pois em ti Me refugio Em ti o que? Me refugio O que mais? Ao Senhor declaro Tu és o meu Senhor Não tenho bem nenhum Além de ti Não tenho o que? Bem nenhum Além de ti Mas e meus filhos? Não tenho bem nenhum Além Mas diz assim E disse Deus O Senhor Tu és o meu Senhor Tudo o que tenho De bom Vem De ti Saiba render graças a Ele Salmo 37 Toda a igreja O que que está dizendo o Salmo 37? Versículo 1 Não se aborreça Por causa dos homens maus Nem tenha inveja Dos perversos Vamos lá Leia Tony Pois eles o que? Mas o que que está dizendo no versículo 2 3 Confie no Senhor E faça o bem Confia no Senhor o que? E faça o bem Adianta confiar só? Eu disse aqui Não adianta você só confiar Como que está dizendo na Bíblia? Confie no Senhor E faça o bem Assim você habitará na terra E desfrutará segurança Você sabe o que que é fazer o bem? Tem muita gente achando que é só esmola Cumpre a palavra Cumpre a palavra Hello Quando você vê Que a luta está demais E parece que não está tendo resultado Olhe para dentro de si E veja Como está meu altar Será que não tem nada lá Clamando ao Senhor? Como você deita? Como você passa seu dia? Qual o tempo que você tira com o seu melhor amigo? Que é Deus O plantio E acolhei Serão encurtado O que demoraria dois anos Vai se cumprir seis meses Deus vai encurtar o Pé Eu estou encerrando Mas eu quero deixar para você Nós vamos ver dias Que nós vamos ver A diferença Entre o que serve a Deus E quem faz desdém Aplane as suas veridas Aplane as suas Campeão Vencedor Deus da asa E Deus vai dar Levante a sua mão Faz assim com a sua mão Pai queremos lhe agradecer Pelo privilégio De estarmos aqui Obrigado Senhor Por tudo Obrigado pela vida Obrigado por 2021 E que cada um de nós Possamos viver Esse sobrenatural Que foi pregado hoje Senhor Deus Que essa benção Siga teus filhos Que esse milagre Aconteça Na vida dos teus filhos E chegaremos No final deste ano Grato ao Senhor Pelos benefícios recebidos Que possamos ser grato A ti Por cada minuto Vivido Que a graça E a comunhão Do teu santo espírito Vive reina agora E para todos sempre Em cada vida Em cada coração Aonde tu colocares A planta dos teus pés Haverá uma proteção Especial na sua vida Olha aqui pra mim Eu quero declarar No nome De Jesus Que aonde tu tocares Com as tuas mãos ungidas Deus fará prosperar Seja abençoado Em Cristo Jesus